Ao longo de 2022, 4.341 casos de dengue foram confirmados em Pato Branco. É o maior número de casos da doença nos últimos 12 anos. Três pessoas morreram em decorrência de complicações causadas pela dengue. Três óbitos já confirmados e dois que nós estamos aguardando a resposta do Estado, ainda porque vai para o Estado, eles fazem uma avaliação de todos esses óbitos e eles devolvem para a gente. Só que está demorando um pouquinho, então nós não recebemos ainda esses dois, mas tivemos óbito também. No momento, como nós encerramos o ano epidemiológico, de agosto até agora começo de dezembro, já foram mais de 300 notificações. Porém, não tivemos casos confirmados agora recentemente. Sobre a Covid-19, no início de 2022, a Secretaria de Saúde de Pato Branco precisou montar um centro de testagem no ginásio Dolivar Lavarda para dar conta da realização de tantos exames. Na última semana de janeiro deste ano, foram confirmados 2.072 casos da doença. A chefe da Vigilância Epidemiológica explica que ao longo de 2022, os números oscilaram, mas terminamos este ano com uma taxa de positividade considerada alta. Nós tivemos um ano com vários picos da doença. Foram ali janeiro, fevereiro, nós tivemos uma alta taxa de transmissão. Então, foram dois meses assim, a demanda foi bem alta. Não tivemos o agravamento da doença, como foi no ano passado, né? Que nós tínhamos outra variante circulando, então esse ano foi uma taxa de transmissão mais alta. Aí passamos por um período de estabilidade, onde voltou a aumentar novamente por maio, né? Então, assim, foi um aumento, mas não foi tão grande como foi em janeiro, fevereiro. E aí passamos mais um pouco de estabilidade e aí entramos novembro e dezembro também com essa alta de casos. No que se refere à vacinação contra a Covid-19, os números comprovam que o avanço da imunização evitou casos mais graves. Em contrapartida, a população que havia recebido as primeiras doses começou a resistir para receber as doses de reforço. Emanuele explica que esse foi um ano difícil no que se refere à vacinação. O município não conseguiu atingir as metas estipuladas pelo Ministério da Saúde. Nos anos de 2019, 2020 e 2021, tínhamos boas coberturas vacinais, né? O município de Pato Branco, ele sempre conseguiu atingir as metas. Nesse ano de 2022, estamos bastante preocupados, né? A grande maioria das vacinas, nós não conseguimos atingir a meta, ou seja, não conseguimos vacinar todas as crianças que são preconizadas para a vacinação no nosso município. Então, esses dados nos preocupam, porque tendo uma baixa cobertura, uma baixa adesão ao calendário de vacinação, há um risco, sim, dessas crianças contraírem essas doenças, né? Levarem a outras pessoas também e, infelizmente, reintroduzir doenças que já estão eliminadas ou até mesmo erradicadas no Brasil e no Paraná como um todo.